A dupla Henrique e Juliano vai ter que pagar uma bagatela aí pra família de um funcionário Eu vou explicar tudo pra vocês, ó, na vinheta A briga foi feia, ele veio pra cá Ô, treino bonito, bom, eu sou o Melhor Bento e vocês Tá aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, agora já vai deixando o dedo no like aí pra dupla Henrique e Juliano em TV, meu sertanejo também Isso ajuda muito, vocês não tem noção o quanto que o like e o comentário ajudam o nosso canal a crescer E isso acaba abrangendo ainda mais o nosso canal pra gente trazer mais conteúdo de qualidade Então deixa o dedo no like e comenta aí Se inscreve no canal também, vamos bater aí 320 mil inscritos à próxima meta Se você não for inscrito, se inscreve e segue a gente lá no Instagram Bom, turma, saiu ontem essa informação do Henrique e Juliano Por isso que eu tô trazendo essa notícia aqui de imediato Por isso que não deu para a Juliana aparecer hoje no vídeo De noite vai ter mais um vídeo aqui no canal A gente tá tentando lançar agora dois vídeos por dia, né? Porque tem muito conteúdo no meio sertanejo Bom, galera, pra vocês entenderem o que aconteceu Eu preciso explicar algumas coisas antes Uma é, em fevereiro de 2019 Um funcionário da dupla Henrique e Juliano Estava montando um palco Quando ele levou um choque e caiu de uma altura de 6 metros de altura Isso aconteceu no Central Park em Uberaba O show foi cancelado e o Henrique e o Juliano tinham postado uma nota de luto no perfil deles Como eu tô mostrando aqui pra vocês E o show acabou não acontecendo A vítima teve uma parada cardíaca e chegou a receber atendimento médico No dia, né? No SAMU Mas ele acabou não resistindo Um ano após, saiu uma decisão que o Henrique e Juliano terá que pagar Exatamente R$308.800 para a família do funcionário O nome dele é Carlos Barbosa de Souza Que era o famoso Carlão Porém, a família pediu um valor muito alto Que eu vou explicar aqui pra vocês Calma aí, não sai do vídeo não O acordo foi definido em audiência ontem, no caso, né? Na primeira vara do trabalho de Goiânia, o 18º Tribunal Regional do Trabalho A sessão foi presidida pelo Giz Edson Vacari E os cantores não compareceram, mas foram representados pela defesa Além da indenização por danos morais Os cantores vão ter que pagar uma pensão vitalícia de um salário mínimo Para cada um dos pais da vítima Um imóvel no valor de R$300.000 foi colocado como garantia até o pagamento da pensão Já a indenização foi parcelada em seis vezes A primeira de R$88.000 E as restantes de R$44.000 Com o término em julho deste ano Os R$308.800 Serão divididos entre os pais e os oito irmãos da vítima Ô louco, hein? O advogado da dupla e da Workshow Ele confirmou e disse pro site da UOL Que houve um acordo entre as duas partes Efetuado de maneira, abre aspas Efetuado de maneira consensual Entre os pais do Carlos e todos os seus irmãos Segundo o defensor O pagamento da indenização e da pensão vitalícia Ocorreu com a anuência da dupla sertaneja A dupla Henrique e Juliano sempre tentou a composição E o objetivo sempre foi preservar a família do mesmo Enfim, foi uma solução amigável para ambos O advogado também citou que a dupla não teve culpa alguma no caso E na minha opinião também não teve culpa alguma É normal acontecer incidentes nessas partes Nessas áreas aí de estruturas de shows e tudo mais Não é verdade? A gente vê muito caso recorrente por aí Porém, a UOL conseguiu confirmar Que a família pediu inicialmente 1.9 milhões de danos à dupla Pediu 2 milhões aproximadamente Para a dupla Henrique e Juliano A advogada Paula Ramos de Sanches Que defende a família Observou a UOL que o acordo Vinha sendo trabalhado desde o ano passado Abre aspas A família vinha muito aflita com a falta de solução em relação ao caso Aquele sentimento de desatenção, de falta de cuidado O acordo que se fez hoje foi muito trabalhado A família se deu por satisfeita Não queria manter litígio É uma família muito humilde O Carlos era um dos filhos provedores E os pais ficaram desamparados com a perda deles Só pra você tomar como base Lembra o que aconteceu com os meninos jogadores do Flamengo Que acabaram vindo a falecer, né? Dentro do CT lá do Flamengo Saiam informações que o valor que eles irão a família receber Não é nem isso aí que o Henrique e Juliano tá pagando Pra família do Carlão E lá foi a responsabilidade total do Flamengo Porque o curto lá foi do ar-condicionado A estrutura era velha A estrutura, enfim Já com o que aconteceu com o funcionário do Henrique e Juliano Foi algo normal, infelizmente, que aconteceu Então é isso, turma Espero que vocês tenham gostado Deixa o dedo no like Comenta aí o que vocês acharam E segue a gente lá no Instagram Tchau, obrigado Aperta no botãozinho vermelho Uh! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí